Salve, salve comandante do canal EDS Gamer Brasil, vamos que vamos aqui em mais uma Gameplay e configuração aqui do Arrobots, e no vídeo de hoje aqui vamos testar o Kuri, né, ainda depois, mesmo depois do Nerf, ainda continua um belo robô e uma bela máquina de matar, né, e com as armas Screamer, as armas não tão novas, né, na atualização que veio o Condor, então duas Screamer em nível 12 e nível 1, com Kuri MK3, beleza, esse vídeo aqui foi a sugestão do meu parceiro e irmão Ron Newton, nosso parceiro aí, aquele velho grande abraço pro meu amigo Ron Newton e aquele salve aí para o nosso parceiro, beleza Ron Newton, então tá aí, vamos testar aí, Gameplay com Kuri Gameplay Screamer, mas não sei se tu já sabe né galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo, também aquele velho membro aí, se tornar aí, se você quiser aí fortalecer ainda mais o canal e também o Pix Vaquinha está rolando aí, então se você quiser me ajudar aí no Pix Vaquinha PC Games, tá aí o Pix aparecendo na tela e vamos que vamos nessa luta aí, beleza galera, comprar um PCzinho aí para dar um up no canal e poder voltar a fazer as lives tops com vocês, tranquilo então, configuração do Kuri MK3 normal, todo mundo já conhece, piloto não mudei nada, sempre esse piloto aqui, ok, o drone na Gameplay foi o Shy, ganhar mais pontos de defesa aí, rapidamente, lá se tem tudo, 2 Screamer MK2 nível 12 e 1 MK2 nível 1, os modos aí, 2 Reparo Amplify para me ganhar mais defesa de vida, né, recuperar um pouco do dono cinza, vamos destacar e um no Clown Amplify para aumentar aí o poder de fogo da minha Screamer, e eu fiz o Shift para finalizar aí a configuração dessa build com Kuri, né, então, se você tem um Kuri aí, achando que ele está fraco, não estava agente, ele está bruto ainda, beleza, e essas armas eu com Kuri, para deixar ainda mais potencializado novamente, né, 500 metros aí de som, a regação no geral aí nas partidas, ok, então, esse é o vídeo de hoje aqui, se você curteu o vídeo, curte o Kuri, curte o Kuri aí, curte esses Kuri aí, né, eu sei que essas armas dá raiva muito, jogador, mas enfim, é bruto assim mesmo, a gente tem raiva porque a gente é liso e não pode comprar e fica apanhando dos, dos ricos, mas essa, essa é a vida do, do BR aqui em War Robots, se gastar, avança, se não gastar, fica para trás, cara, infelizmente esse jogo está dessa maneira, e, simbora, gameplay, comenta aí, feedback de vocês aí, Kuri aí, Screamer, com certeza, vale a pena, você e o pai, no seu hangar, beleza, essa é a configuração, topzera para ele agora, né, espero que você tenha isso, se você ganhou essas armas aí, sorteio, tem um Kuri ocupado, pode ocupar sem medo, por enquanto vai demorar o nerf delas, e aproveita aí, para dar umas cacetadas aí nos seus inimigos, então, simbora, gameplay, sem mais delongas, gente, valeu, fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí